Música Hoje vocês vão conhecer como a história da minha vida mudou de um dia para o outro Então venha comigo acompanhar essa nova jornada da vida do Giovanni Parker Amanhã é o dia que eu vou me mudar, eu não queria sair dessa cidade, eu amo Osasco, eu vivi aqui a minha vida inteira Mas meu pai fica falando, ai tem que ir se mudar para trabalhar, melhor emprego, melhor estudo e lá só tem mato Não quero ir para lá, não quero Giovanni, vai fazer sua mala, amanhã a gente já está partindo Ai esse cara chato, agora eu vou ter que ficar aqui ó, de madrugada arrumando as minhas coisas Tô indo dormir já Na manhã seguinte, eu e meu pai partimos para a nova cidade E daí que começou a nova jornada e aventura desse garoto Acabei de terminar de carregar aqui as coisas da minha casa, nossa tinha muita coisa, tô bem cansado Mas falei para o meu pai que ia conhecer a cidade, eu achei que ia ter só mato, mas tem bastante coisa Vé, Giovanni? Oxe, quem é você doido? Estudou 10 anos atrás junto Mas quem é você? A gente estudou 10 anos atrás junto, cara Mas qual é o seu nome, cara? Frid Ah, o Frid, aquele que brincava no parquinho comigo? Aham Ah, o que você está fazendo aqui, doido? Você se mudou faz 10 anos e nunca mais te vi Não, na verdade é eu que te pergunto isso, o que você está fazendo aqui, cara? Ah, que eu tive que sair de Osasco, né? Porque meu pai falou que arrumou um emprego melhor aqui nessa cidade Então a gente vai morar aqui por enquanto Pô, que massa E que escola você está estudando? Ah, eu estou estudando no Major Telmo, e você? Nossa, é a mesma escola que eu estudo? Sério, eu vou começar amanhã, só que eu não conheço nada da cidade, de nenhum lugar daqui, meu Pera, eu tive uma ideia O que você acha que eu dei a gente ir para a escola junto? Eu te mostro mais da galera, eu te apresento a escola Ô, pode ser, que horas você costuma sair da sua casa? Eu costumo sair umas 6h30 6h30? Ah, fechou Essa daqui é a minha casa, ó Aí, qual é a sua casa que a gente se encontra? É, minha casa é aquela ali, ó Aquela ali, bem grande Eita, você mora naquela mansão ali, Frid? Ah, cara Não é muito grande, não Tá podendo, hein, mano Então demorou Amanhã, 6h30 da manhã a gente se encontra aqui na frente, então Aham, beleza, combinado Fechou, fechou Toca aí, Frid Tamo junto Eu tô meio atrasado Acabei me atrasando um pouco no banho Vixe, espero que o Frid não brigue comigo Tá, agora é 6h35 Ah, 5 minutinhos atrasado O Frid não vai brigar Bora, bora Opa, e aí, Giovanni E aí, Frid Desculpa o atraso Acabei me atrasando um pouco no banho De boa, cara Não tem problema Mas o professor de lá Ele não gosta muito de... Frid Ele não gosta... Começou a chover A gente vai ter que ir correndo pra escola Cara, o professor de lá Não gosta muito de... De quem chega atrasado não Então melhor a gente correr Então correr Onde é a escola? Onde é a escola, Frid? Frid, a escola já tá chegando, Frid? Sim, mano E pior que lá tem umas toalhas Pra gente secar, então Ainda bem Eita, essa daqui é a escola, Frid? Sim, cara Essa daqui é a sua nova escola Vamos entrar rápido Porque essa chuva tá muito gelada Isso daqui é gigante Isso daqui é a escola do Harry Potter Só pode, olha isso Meu Deus, muito grande Pior que eu falei a mesma coisa Quando eu cheguei aqui Vamos, vamos, vamos Onde é a sala de aula? É E eu não tinha ideia Que seria nessa escola Que minha vida ia mudar por completo Só que essa jornada aí Vocês vão acompanhar junto comigo Então fiquem ligados E não percam nenhum detalhe Frid, onde é a sala de aula, Frid? Mano, vamos A gente tá bem atrasado A gente vai ser um dos últimos a chegar Meu Deus Meu primeiro dia de aula me atrasando Vamos, vamos Onde é? Eu não sei onde é É que é Primeira porta Primeira porta é bem aqui Bem aqui, ó Beleza Frid, me apresenta os alunos aí Por favor É, professor Desculpa A gente tem chegado atrasado Mas daqui é o novo aluno É o Giovanni Eu vou estar mostrando aqui A turma pra ele Aqui é o Giovanni É o Giovanni Aquele ali é o Aquele ali é o Aquele ali é o Matheus Ele é o valentão da escola Melhor você não se envolver muito com ele Aquele ali já é o Aquele ali já é o atleta da escola O nome dele é Alberto Essa daí é a mais inteligente O nome dela é Anne Esse daí é o Esse daí é o Esse daí é o gordo Da escola É o gordo E aquele ali é o nerdão Essa daí é a Bruna Ela é a menina mais bonita da escola Também Mas também ela é a mais metida E aquela ali do lado é a Alice Que é a melhor amiga dela Já essa daí é a Renata É uma menina que Só fica aí no canto mesmo Ela é meio que atleta Eu quero apresentar o garoto novo Que chegou na escola O Giovanni E aí galera Eu vim de Osasco E espero me dar bem com todos vocês Seja bem-vindo Obrigado professor Você quer escolher algum lugar pra sentar? Eu vou escolhendo depois Pode ser? Pode ser Pode ser Eu quero que vocês deem muito bem Com o Giovanni Ok? Eu não quero nenhum tipo de briga Aqui na escola E é isso aí A aula pode né Nossa Primeiro dia de aula A aula bem chata Não gostei daqui muito não Não aprendi nada Tô vendo que vai ser uma maravilha Estudar aqui nessa escola Você tá com fome? Mano eu não tô com fome não Eu não sou muito de comer Eu já comi em casa Tô bem de boa Já eu tô com muita fome Olha o tamanho do bife Que você tá comendo Eu tava com fome Meu Deus do céu Mas eu sou feliz Cadê o Freed? O Freed tá ajudando a Renato A organizar os campeonatos da escola Ah ele falou que ele faz parte Do comitê da escola de esportes Não é? Sim A Renato é aquela menina Da nossa sala também Que faz parte Ela Dizem que ela é uma boa atleta Corre pra caramba É E o Alberto? Falaram que o Alberto Joga uma bola aqui Meu Deus Nossa ele é bom pra caramba Ele é bom Olha ele vindo aí Olha ele vindo aí Olha lá o Botígel Vixe Vixe Comer não? Cuidado que vai explodir aí Ô baleia E aí mano Para de esvalcar o cara aí Véi Tá atirando? Deixa o cara ali mano Tá de boa aí comendo Conversando aí Mostrando na escola E você vem xingar o cara Ah se tu mascar demais A gente vai te pegar moleque Fica esperto não Não olha pra trás não Bora lá Alberto Vixe Bora Olha esse cara falando que vai me pegar Cara falando que vai me pegar Que assunto estranho Eu já não curto essas paradas aí não Cara Ah é Nossa não curto não Meu Deus Quem é aquela menina ali? Aquela ali é a Isa É a Isa? Ela é de que sala? Ela é da nossa sala Oxe mas ela não tava na aula de hoje? É que ela é do Grêmio Estudantil Ela tava conversando com o diretor Pra fazer Pra fazer alguma gicanda Algum tipo É? Nossa Agora as aulas vai começar a ficar interessante E é daí Que tudo começou Que tudo começou? Legenda Adriana Zanotto